Olá, rapaziada! Ai, que delícia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Luiz. E hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre a repercussão do jogador Daniel Alves. Isso, jogador da Seleção Brasileira, do Barcelona. Um dos caras que tem bastante título, velho. O cara que participou de mais jogos pela Seleção Brasileira. Está preso, acusado de estru. É, estru. Não vou usar a palavra aqui pra não cortar o alcance do vídeo. Entendeu? O cara foi preso, velho. O cara tá agarrado. O cara tá literalmente agarrado. A casa caiu pro Daniel Alves. E tá correndo o risco de pegar uma peninha bem longuinha de cadeia aí, velho. Porque a mulher que tá acusando ele... Falou que não quer saber de indenização, não quer dinheiro, não quer nada. E isso que tá quebrando. Porque geralmente, quando um caso desse acontece, As mulheres querem indenização. Aí já entra aquela questão. Ah, é oportunista. Tá tentando fazer isso pra ganhar dinheiro, pra ganhar fama, notoriedade. Mas essa mulher não. Ela deixou bem claro que ela não quer nada do Daniel Alves. Nem um centavo. Ela quer a prisão dele, entendeu? Já avisei que vai dar merda aí. É uma mulher que... A mulher não mostrou o rosto. A mulher não mostra o rosto. A mulher não quer, tipo assim, ser reconhecida. Porque pra muitas, muitas, Essa seria a oportunidade de ganhar fama. Da entrevista. Pra depois sair até pra uma... Ainda tem revista? Caso não é posa? Nem sei se tem. Ou sair pra uma revista. Ou virar digital influência. É uma oportunidade que muitas querem, entendeu? Muitas querem. Mas essa mulher não. Ela mostrou que não quer nada, mas quer que o cara seja preso. Pague pelo que ele fez. Entendeu? É... O caso aconteceu numa... Ele tava numa boate com os amigos, com os jogadores lá do México. E uma certa situação lá, que ele ficando com a mulher, A mulher alega que ele tentou botar a mão, Pegando a mão dela, colocando nas partes, entendeu? Aí chamou ela pro banheiro, forçou ela a ter relação com ele. E o cara... E segundo lá, ela foi pro... Ela foi fazer exames lá, pra constar. Depois de dois dias, ela foi na polícia. E o trem... O trem tá um fuzuê danado, velho. Fuzuê danado. Fuzuê danado. E tipo assim... E tudo que ele tenta fazer ali, Nos depoimentos dele, ele se contradizem, entendeu? Fala uma coisa, depois já muda a versão. Fala que não conhecia. Fala que não teve com a pessoa. As câmeras mostram o contrário. E só tá complicando. Porque se fosse aqui no Brasil, velho, eu falo pra você, Ele estaria solto. Porque o jogador Robinho, passa pelo mesmo processo. Ele e alguns amigos também, pegaram uma garota, Uma garota abanesa, de 22 anos. E também cometeram o mesmo ato. Mas o Robinho, como o nosso país não tem, Esse tratado de extradição, Ele não pode ser condenado, ele não pode ser preso. Mas ele não pode sair daqui também não. Se ele cair num país onde ali não tem esse tratado de extradição, Ele é preso e garra também. Se eu não me engano, o Robinho foi condenado a 8 a 9 anos de cadeia, entendeu? E o Daniel Alves tá passando por esse processo, velho. Tá passando por esse processo. Entendeu? E tá agarrado, velho. Tá agarrado. A situação tá feia pra ele. A casa caiu, velho. Isso serve pra esses jogadores que tão começando aí, Que acham porque tem dinheiro, Que podem fazer o que quiser, Pode pegar a mulher que quiser, Pode tratar a mulher da maneira que quiser, entendeu? E dá-lhe isso. Aqui no Brasil, aqui não daria nada pra ele, velho. Não daria nada. Ele poderia fazer o que ele quiser, entendeu? Ele poderia bater, agredir, Pagaria ali uma pena ali, uma fiança, E estaria solto, curtindo, rindo na cara da sociedade. Mas lá fora não, lá fora existe lei, E as leis são rígidas. Eu garanto pra você, velho, Que a dificuldade que esses advogados do Daniel, Tá tendo pra defender ele, Tá sendo algo absurdo. Ele deve estar gastando uma nota. E com tudo isso, Ele ainda deve cumprir uma pena aí, velho. Deve pegar aí numa faixa de uns 3, 4, 5 anos, Se não pegar uns 8 anos de cadeia, Porque lá a pena é rígida, velho. A pena é rígida. Lá não tem conversa não, meu querido. Você brasileiro que tá começando a sua carreirinha agora aí, Jogando a bola, cheio da perninha, Na corriguinha do jogador, Achando que você é o dono do mundo, Que você pode fazer o que você quiser, Você pode ir pra uma boate lá, Só porque você é jogador de futebol, Você pode fazer o que você quiser. Uma hora acontece isso com você, E você se lasca. Quem é que lembra do caso de um jogador, Eu não vou lembrar, vou acordar o nome dele, Ele foi preso porque ele botou fogo na casa dele. Ficou um tempinho agarrado, Porque ele botou fogo na casa dele. Ele não tá prejudicando ninguém, Prejudicando ele mesmo. Mas ficou agarrado. Porque lá fora, Existe lei, meu querido. Não é que não. Então não fica achando que você é o cara, Que você é o bam-bam-bam, Que você vai lá pra fora aprontar, Fazer o que você quiser, E vai sair impune como no Brasil. Entendeu? Então é isso aí, velho. É, 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 é. É só que... Queria só fazer esse comentário mesmo aí, Sobre essa situação, Dizendo que... O bicho tá pegando pro lado dele aí. O bicho tá pegando pro lado do Daniel. Vamos esperar aí cenas do próximo capítulo, O que que vai acontecer. Mas é bem provável que ele receba uma pena aí, E se garre aí por um tempo aí, Garrado aí na tranca aí, entendeu? Então é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, Deixa aquele like gostosinho, Compartilha nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nóis, tamo junto! Tô... Ha, 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 ha...